Boa noite galera, que curte o ataque. Hoje é sexta-feira, dia 31 de maio e o nosso programa está no ar. Tem muitos gols, notícias dos times da nossa região e é claro, tudo sobre galo e cruzeiro. Veja os destaques, roda! Tchau! Fala Filipão, boa noite, tranquilo? Boa noite Marco, boa noite para você, pessoal de casa. Tudo tranquilo, graças a Deus. Hoje um abraço especial para o pessoal de Juiz de Fora, faz aniversário hoje. Quantos anos Richard? 169 anos, um abraço para o pessoal de Juiz de Fora que acompanha o ataque. Tudo de bom aí para vocês. A gente começa com a Copa do Brasil, deu o óbvio. O Palmeiras fez 2x0 no Sampaio Correia e está nas quartas de final, roda! Para 26 mil palmeirenses, era só uma questão de tempo, de saber até onde iria a resistência do Sampaio Correia. Ela durou 39 minutos e contou com um pênalti em Borja, não marcado. A bela troca de passes, de Lucas Lima para Dudu e dele para Mike, acabou no primeiro gol do Palmeiras. No começo do segundo tempo, a tranquilidade. Lançamento de Moisés, cruzamento de Mike e a cabeçada precisa de Zé Rafael. A partir daí, o Palmeiras levou o jogo no ritmo de um treino. Economizou energia para os desafios mais difíceis que virão. O desfecho deste confronto mostrou a enorme diferença entre um time da Série A para outro da Série C. Foi uma classificação sem sustos do Palmeiras, que já acumula uma invencibilidade de 12 jogos na temporada. Continuar trabalhando, eles fazem isso no dia a dia, se preparam, a parte tática é bem definida. Vamos ver se a gente tem esse aproveitamento até o final. Complicado esse aproveitamento até o final, porque está muito bem o Palmeiras, né? Nesse nível, ficar assim até o final vai ganhar tudo. Mas deu óbvio, né? Como eu disse antes. Sim, deu óbvio. O Palmeiras fez o que tinha que fazer, né, Marco? Construiu ali o resultado, depois administrou bem a partida para não passar nenhum susto ali. E classificou, mais do que merecida a classificação do Palmeiras e vem fazendo uma temporada excelente. Um abraço para o Mitsuhatada, está nos acompanhando, o corintiano, também o Luiz Alberto, boa noite para você. O Fernando pede um abraço para o meu filho, Fernando Couto Júnior, de Matias Barbosa, um abração, viu? Muito obrigado pela audiência. Raniele, boa noite, galera do Ataque. O Elton Mariana Valério também está assistindo. Quem mais aqui? O Gustavo Patrocínio, manda um abraço para a turma da CEMEL. O Neylor Braço, boa! Boa noite para você também. Mariângela Carvalho, um abraço a você e ao Filipão, o melhor programa esportivo do Brasil. Raul de Veras, opa, gentileza sua. Muito obrigado, hein, Raul? Pela Sul-Americana, o Timão passou pelo Deportivo Lara, como eu disse ontem, e se classificou para as oitavas de final. Mas eu fiquei devendo os gols, então roda! Júnior Urso abriu o placar meio sem jeito, de coxa, mas gol é gol, né? Está valendo. No segundo tempo, o Sornosa aproveitou o cruzamento de Fagner e marcou o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians. Vitória por 2x0 na Venezuela, mesmo placar do jogo de ida. O adversário do Corinthians, nas oitavas de final, será o Montevidéu Anders, do Uruguai. Está aí, Timão, oitavas de final da Sul-Americana. Vai pegar, pelo menos na teoria, Filipão, um adversário do mesmo nível, talvez, do Deportivo Lara? É, um pouco mais qualificado, talvez, até pela praça em que joga, pelo país de origem. O Uruguai tem mais tradição, mas classificou-se em sustos, fez também, assim como o Palmeiras fez o que tinha que fazer, o Deportivo Lara é muito frágil, né, Marco? Já não assustou o Cruzeiro, né, Libertadores, e agora também contra o Corinthians não fez frente, não. Então, parabéns para o Corinthians pela classificação e provavelmente vai se classificar também contra o Andres, né, o Montevidéu Anders. Uma hora vai cruzar com o Fluminense, né? É, caso o Fluminense vá na sequência, eles estão do mesmo lado da chave, que tem ainda o Penharol, um chaveamento bem mais complicado do que do outro lado, que de tradição tem basicamente Atlético e Botafogo. Sim. Para o Corinthians, tem uma missão difícil na Copa do Brasil, tem que focar bastante na Sul-Americana? Eu acho que sim, Marco. A Sul-Americana acaba se tornando uma opção muito interessante para alguns clubes, porque é uma competição, né, de Sul-Americana, de prestígio e garante vaga na Libertadores também, né? Então, estrategicamente, para uma temporada, pode ser a salvação para algum clube. É título internacional, dá prestígio, dá dinheiro, vai para a Recopa do ano que vem, para a final da Recopa. E, é claro, tem a vaga para a Libertadores, que é o grande atrativo. Um abraço para a Lili Rodrigues, parabéns pelo programa, eu agradeço, tá bom? O Antônio Ferreira, viva o ataque, tamo junto! Barraca do Toninho, valeu, Antônio! A Urenice Santos, boa noite, sou de Januária acompanhando o nosso programa, muito obrigado para todo mundo do Norte de Minas. E o Altamir da Silva está ligadinho no melhor programa de esporte de Minas, e melhor quando o Filipão está nos comentários. Seu parente, Filipão, Altamir? Não, nem não. Obrigado, Altamir. Valeu. Seu Altamir felizado, gostou, disse que começou o programa hoje com o Palmeiras. Obrigado pela audiência. Vamos falar agora da decisão da Recopa, como eu disse anteriormente, que reúne os campeões da Libertadores e da Sul-Americana. E o River superou o Atlético Paranaense e levantou o Caneia Coda. Com a ajuda do VAR, o árbitro marcou o pênalti nesse toque de mão de Lúcio Gonzalez dentro da área. O goleiro Santos defendeu e a bola ainda bateu na trave, mas no rebote, Inácio Fernandes abriu o placar. Já nos acréscimos, o River Plate definiu a vitória com gols do ex-são-paulino Lucas Prato e de Matias Soares. 3 a 0 e comemoração argentina. Atlético Paranaense deu uma bobeira danada, Filipão. Tomou dois gols praticamente, praticamente não, depois dos 45, teve uma chance de matar o jogo por volta de 44, o Léo Cittadini, que já rodou por vários clubes, se não me engano, revelação do Santos, desperdiçou, já foi para o Guarani também. Depois tomou dois gols bobos, um golaço do Prato, erro de posicionamento da defesa, depois Paulo André falhou, mas eu acho que deu muito mole o Atlético Paranaense, tinha tudo para pelo menos levar para os pênaltis. Claro, como você disse, depois dos 45 do segundo tempo, tomar esses dois gols, um balde de água fria tremendo para a torcida. E terceiro título da Recopa do River, agora está a um do Boca, que é o maior campeão da Recopa, são 10 títulos brasileiros e 9 argentinos. Tem mais gente ligadinha aqui no ataque, o Alisson Cesar, um abraço para você, a Jéssica Alves, ataque sempre a melhor opção, abraço aqui para Maria da Cruz, valeu! O Joelson também está chegando, o Marcos Roberto, manda um abraço aí para mim, ele é corintiano, mais abraços daqui a pouquinho, porque fim do primeiro tempo do ataque, na volta tem muito mais, tem Série C, tem Série D do Brasileiro e é claro que tem Galo e Cruzeiro, fique comigo, é Pai Bola! A 6h40 manda um abraço para a turma do Madrugada, teve final lá no domingo passado, o time da Itália, primeiro colocado, ficou com o Caneco, parabéns, viu? Manda um abraço para o Sandra Wagner-Frade, show de bola, manda um salve ao Douglas Xavier, o Luiz Alberto pergunta, Marco Filipão, como vamos fazer com São Paulo? Tá mal demais, de fato está difícil, daqui a pouco nós vamos falar sobre São Paulo. E o Aparecido pede um alô para Pouso Alegre, Vanderlei, Aparecido de Paula, zero! Algum abraço? Eu quero sim, Marco, eu queria mandar um abraço para o meu amigo Gustavo Galdino, que assiste a gente também sempre, manda um abraço para você, diz que gosta muito do programa e não perde um. Muito obrigado, viu, Gustavo? Série C do Campeonato Brasileiro, nesse fim de semana, tem a sexta rodada, o Boa joga no domingo, lá no Mato Grosso contra o Luverdense, e o elenco vem ganhando opções. O recém-chegado Rodrigo Souza espera uma disputa acirrada por uma vaga entre os titulares. Roda! Isso é bom para a competição, sei que estou chegando agora, os meninos que jogaram ali, principalmente o Nonoca que fez o gol, então vai ser mais uma disputa, então vou ter que fazer ainda mais para conseguir chegar no ritmo deles e buscar meu espaço, né? Então é no dia a dia aqui, treinando forte, essa competitividade aqui junto com eles, para que a oportunidade venha aparecer. E isso é bom, isso é bom para o professor, quem ganha é o clube também, esse nível de competição maior, que todo mundo quer jogar, né? Então, isso vai ser bom para todo mundo. Tá aí, disputa aberta, né? O Nonoca foi muito bem, participou do lance do gol, quase fez outro, né? Chegando, pisando na área, como dizem os treinadores hoje, Rodrigo Souza chega pedindo passagem, bom para o Foiane, né, Felipão? Sim, é a famosa dor de cabeça boa para o técnico, né? O Nonoca foi muito bem na partida contra o Paixão do Marco, além de, como você disse, pisar na área, né, participar das ações ofensivas do time, o Nonoca dominou as ações ali no meio campo na área defensiva, na parte defensiva também, né? Fez uma partida muito segura junto com o Renan Ribeiro e se destacou na partida, então é difícil, o Rodrigo vai chegar agora, vai precisar galgar esse espaço aí. Um abraço para o Silvão Ferreira de Montes Claros, pergunte se a gente prefere Alejandro ou Ricardo Oliveira, o Galo a gente fala daqui a pouquinho. Luiz Moro da Ponte, abraço para o pessoal de Montes Claros, abraço. Fátima Torres, manda um abraço para Caio e a Dilson de Montes Claros, programa muito bom, muito obrigado. E para variar, hoje não teve ainda, né? O Adrian Felipe, vai Corinthians! Geraldo Silva, obrigado pela moral, viu? Vamos falar agora a série D do Brasileiro. Amanhã, Caldense recebe o Sobradinho. Às 5 da tarde, no Ronaldão, a vitória classifica veterana para a próxima fase. Pode rodar as imagens do treino de hoje, gente? O técnico Marcos Grippe tem dois desfalques. O meia, Gulli, sentiu o tornezeiro esquerdo e o atacante Guilherme está com o incômodo na panturrilha direita. Filipão, amanhã é para sacramentar, né? Sim, para sacramentar. Pega um adversário que faz uma campanha muito ruim na série D. É o adversário mais frágil do grupo, digamos assim, né? No início da competição, eu não apontei ele como mais frágil. O Sobradinho fez não uma campanha razoável no estadual, mas o brasileiro não vem desempenhando um bom papel, então, assim, a Caldense tem que conquistar essa vitória para sacramentar a classificação, né? E também amanhã, só que às 3 da tarde, o Tupi pega o Itaboraí no Rio de Janeiro. Na última rodada, o time de vir de fora empatou com o Neu Horizontino, também fora de casa. E ainda tem chance de se classificar, não é isso mesmo, Filipão? Isso mesmo, o Tupi precisa vencer as duas partidas que restam, o Itaboraí e o Ercílio Luz, que é líder do grupo, e torcer para que o Novo Horizontino perca as duas partidas. E um detalhe, Marco, tem que tirar uma diferença de seis gols de saldo para o Novo Horizontino. Então, essa partida contra o Itaboraí é muito importante. Tem que vencer e vencer bem, pelo maior, pelo placar mais elástico possível, né? Para compensar esse saldo de gols, porque contra o Ercílio Luz vai ser mais complicado. Quem sabe ainda dá certo, hein, Tupi? Vamos embora, Galo Carijó, D, juiz de fora. Paulo Oliveira, boa noite. Galo e Cruzeiro, qual vai ser mais complicado nesse fim de semana? Eu acho que mais complicado para o Cruzeiro um pouco. Tales Baldin, manda um alô para a campanha, falando que tem Copa de Futsal na cidade, muito bom. O Luiz Carlos Caselato, manda um alô para nós aí. João Pedro, Maria Fernanda, Mariângela e Ana Maria. Abraço dado para Luiz Carlos Caselato e toda a família acompanhando o ataque. Clima tenso no desembarco de São Paulo, hein? Um torcedor foi agredido por funcionários do clube. Pode pôr as imagens. O torcedor foi ao aeroporto cobrar os jogadores pela eliminação na Copa do Brasil. Dois funcionários do clube retiraram o rapaz com empurrões. Fizeram um carinho nele. Depois disso, São Paulo emitiu uma nota de repúdio à atitude dos seguranças e disse que tomará medidas necessárias. O que você acha disso aí, Felipão? Olha aí a truculência dos seguranças. Não foi uma agressão, né? É lógico que foi o uso de uma força desnecessária, mas não foi uma agressão em si. O torcedor está no direito de xingar lá no aeroporto? É complicado essa situação, né, Marco? Eu acho que não é um ambiente para o torcedor se exaltar dessa maneira, mas também agiram de uma forma muito truculenta, né? E o clube não pode esquecer que o maior patrimônio dele é o torcedor, né? Então não pode tratar uma pessoa ou um torcedor dessa forma. Agora, a diretoria já anunciou essa nota, já divulgou essa nota de repúdio. E o momento é muito ruim, né? E a gente já cansou de falar aqui nesses momentos ruins de vários clubes que acontece esse tipo de situação lamentável. Eu acho complicado. O segurança exagerou, de fato exagerou. Mas se ele deixa o torcedor chegar e ele agride um jogador, é muito, muito delicado a gente comentar isso, né? Mas vamos lá. Infelizmente, no futebol brasileiro ainda tem muito disso. E o São Paulo, gente, que é o adversário do Cruzeiro no domingo no Pacaembu. O desafio é grande para o time Celeste voltar a vencer fora de casa, pelo Brasileirão. Já tem um tempinho que isso não acontece, hein? E a Raposa conta com um jogador acostumado a encarar o tricolor. Quem será? Roda! Jogar contra times paulistas. Ah, esse cara aí tem experiência de sobra. Tenho boas lembranças, sim. Fiz alguns gols lá. Espero que possa fazer gol lá e ajudar o Cruzeiro. Na disputa contra o São Paulo, ele dá a receita. Está bem juntinho, né? Jogar pertinho, uns contra-ataques, assim como campeão da Copa do Brasil lá na Arena Corinthians foi assim. O técnico Mano Menezes tem feito muito mistério. Ao que tudo indica, Mano Menezes deve voltar com o esquema de dois volantes. Lucas Romero deve continuar improvisado na lateral. Isso porque Edilson e Orejuela continuam no departamento médico. Longe de BH, a Raposa não vence pelo Campeonato Brasileiro desde junho do ano passado. No começo da temporada a gente tinha um momento muito bom e agora as coisas não estão dando tão certo. Mas a gente tem trabalhado muito forte para que essa fase volte. Um jogo que ninguém pode perder nem empatar, né, Felipão? Complicado. Complicado para as duas equipes, mas para o Cruzeiro pesa o retrospecto, né, Marco? Em campeonatos brasileiros o retrospecto é amplamente favorável ao São Paulo, então é uma missão muito difícil. Para se ter uma ideia, aparece retrospecto entre uma equipe grande e uma equipe de calibre muito menor, assim. São 35 vitórias do São Paulo e 12 do Cruzeiro e 15 empates. É muita diferença, né? Em campeonatos brasileiros o São Paulo tem uma ampla vantagem. Complicado. Pessoal, muita mensagem que chega. Vamos prestar atenção aí, viu? Tem gente me xingando aqui, mas eu já mandei abraço para o pessoal de Monte Sião. Tá ligado? Fica ligado aqui no ataque, você não perde nada. Um abraço para a Zilma Ribeira, que vai torcer para o Boa vencer nesse fim de semana. O Silvio Ferreira também tá ligadinho. Um abraço para a Bia e para a Mabir. E também o Luiz fala que a situação do Corinthians, do São Paulo, tá muito complicada. O Altamir divulga aí para nós a escola em futebol gold placa. É onde meu filho Cason, de 10 anos, vai jogar amanhã em Montes Claros contra o Ateneu. Tá vendo? Aqui a gente fala que você manda. É claro, que dá para publicar, a gente fala. Gente, o Cruzeiro pode ter uma outra novidade no banco de reservas para o jogo contra o São Paulo. Ah, rapaz, sabe o Everton, de 19 anos, que completava os treinos da seleção e deu uma caneta no Neymar? Ele mesmo, então. O técnico Mano Menezes pediu o retorno dele para BH e o jovem já treinou no elenco profissional. Com o Edilson e o Orejuela no departamento médico, o Everton pode ganhar em breve uma oportunidade na equipe. O Mano Menezes valorizou o menino. Ao contrário do que o Tite fez para proteger o Neymarzinho, o Mano trouxe o menino. Certamente essa canetinha contou, Felipão. Sem dúvida, sem dúvida. Deu destaque, né? Foi um lance muito bonito e repercutiu muito, né, Marco? Agora, eu espero que realmente o Mano dê chances ao Everton. Porque o Mano, existe essa crítica ao trabalho do Mano, uma crítica sistemática ao trabalho do Mano em relação às jovens promessas. Por onde o Mano passou, ele não deu muita oportunidade para os jovens jogadores. Prefere trabalhar com os medalhões. Tomara que dessa vez ele dê chance para o garoto. E agora o assunto é o Galo, vice-líder do Brasileiro. O time joga no domingo na Independência contra o CSA, que está lá na zona do rebaixamento. É lógico que o Galo é favorito, mas o zagueirão experiente, Léo Silva, não espera vida fácil. Roda! Com dificuldade. É uma equipe que, mesmo subindo agora, recentemente, tem feito bons jogos, mesmo não estando tão bem na tabela. E dentro de casa a gente tem que pressionar a equipe adversária para não dar oportunidade para que ela nos surpreenda. Tá aí, Léo Silva, o Galo, claro, contra o CSA em casa, com todo respeito ao time alagoano, o Galo é mais time. Claro. Mas no Brasileiro, meu amigo, é muito equilíbrio, né, Felipão? Muito equilíbrio, não pode dar mole entrar de salto alto, como a gente costuma dizer. E o Léo Silva, claro, uma peça muito importante e que renovou o contrato ontem, Marcos, ontem à tarde, né, com o Galo até o fim do ano. Era até o final do Mineiro, né? É, aí renovar. Agora até o meio do ano, agora até o fim do ano. Até o fim do ano, renovou o interminável Léo Silva, né, zagueiro histórico e que é o zagueiro com mais gols na história do Atlético, 35 gols. E nessa disputa aí, Alejandro e Ricardo Oliveira, acha que nesse fim de semana pode pintar uma chance para o Alejandro ou o Ricardo Oliveira está com moral? Ô, Marco, o Alejandro vem fazendo boas partidas, né, tem sido decisivo quando entra, fez gols importantes, mas eu acho que o Ricardo Oliveira ainda merece a titularidade, tem credibilidade para continuar, né, no time titular do Galo. Agora olha aqui, o Gabriel Alcântara, olha um comentário de quem sabe mais que você, Felipão. Bom, boa noite, ataque muito legal, eita repórter da reportagem do Cruzeiro Bonito, hein, nossa colega Paula, a Paula Abrantes lá de BH que faz o esporte, né, realmente uma moça bonita, com todo respeito. Não posso discordar, não posso discordar. O Richard também concorda, falou que conhece ela, além de bonita, é gente boa, viu, Gabriel? Você está certinho. Regina Alves fala oi, eu respondo oi, tudo bem? Beleza. Felipão, está acabando, diretor? Está acabando? Não está acabando, eu tenho que me despedir, mas amanhã a gente está de volta. Amanhã eu tenho entrevista sobre o campeonato amador de Varginha, eu vou receber o Pedro Ivo, lateral esquerdo do time do Libertas, não perca, hein, o ataque de amanhã começa a uma da tarde, vou trazer a rodada completa da Série A com os nossos palpites, para variar o sempre ganho do Felipão, então amanhã uma hora aqui na Rede Mais. Felipão, obrigado pela presença, até amanhã. Valeu, Marco, até amanhã, boa noite para você e pessoal de casa. Valeu, galera, pela companhia, amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta aqui, como eu já anunciei, não vou repetir mais que é uma da tarde, valeu? Vamos começar mais notícias, Luiz Fernando Rocha está aqui comigo, vai aparecer? Já deu a mágica da televisão, já apareceu. Eu não comentei aqui com o Felipão, não, Luiz, para falar com você, mas mais notícias dos bastidores dessa crise interna e agora que foi externada, né, por uma reportagem do Cruzeiro, né? É, 117, não é, Marco, 119 conselheiros, 117, pouco mais de 100 conselheiros fizeram uma carta, hoje mandaram, agora adivinha para quem? Para Zezé Perrella, pedindo moralização dentro do Cruzeiro, a situação é muito pior do que parece. Pedindo moralização para o Zezé Perrella, que está meio sem solução, né? É grave, a situação é muito grave, seria engraçado se não fosse trágico, né? Quem vai moralizar o Cruzeiro? Zezé Perrella. Não vai. Falou tudo. Bom jornal para você, boa noite, até mais.